Como atrair investimentos e eliminar entraves para as novas concessões? O assunto foi discutido durante o seminário realizado pela Confederação Nacional da Indústria em parceria com o jornal Valor Econômico. O secretário-executivo do Programa de Parcerias de Investimento, Moreira Franco, apresentou aos empresários o Projeto Crescer, anunciado pelo governo em setembro e que estabelece novas regras para tornar o processo de concessões mais transparente e eficiente. Entre as medidas do Projeto Crescer está a fixação de cláusulas de desempenho nos contratos, estabelecendo a qualidade do serviço como meta central, o fortalecimento das agências reguladoras, a publicação de editais em português e inglês para facilitar a participação de investidores estrangeiros, a obrigatoriedade do licenciamento ambiental prévio e mudanças na forma de contratação do financiamento de longo prazo. Com as novas regras, o governo anunciou a concessão ou venda de cerca de 30 projetos nas áreas de energia, saneamento, aeroportos, rodovias, ferrovias, portos e mineração. A previsão é que os leilões comecem no início de 2017. O governo federal vai destinar 30 bilhões de reais do fundo de investimentos do FGTS e de recursos do BNDES para financiar os projetos. Bancos públicos e privados também vão participar do financiamento. Nós precisamos restabelecer no país a previsibilidade, porque a previsibilidade é um elemento fundamental para a tomada de decisão de investir. Ninguém investe sem que haja este ambiente, que haja certeza, que haja convicção de que as coisas ocorrerão de uma determinada forma e essa forma tem que ter uma projeção maior. Quando se trata de infraestrutura, essa projeção é 30 anos. Então, vamos lá.